Olá, no quadro Tocando no Touro de hoje, nós estamos com o Azteca Monte Verde, um touro em teste de progene pelo PNMGL, Embrapa BC Gil, um touro filho do grande modelo de Brasília, um touro provado, ícone da Fazenda Brasília, e a mãe, a Águia da Silvânia, uma filha do Teatro da Silvânia. Então reúne duas linhagens excepcionais que fazem um trabalho com o gileiteiro realmente para a produção de leite, um trabalho muito sério e um trabalho antigo realmente no gileiteiro. Ele reúne as linhagens então Brasília e Silvânia. O Azteca Monte Verde é um reprodutor intensamente utilizado hoje tanto no gileiteiro como também no girolando, uma pelagem ideal para os principais cruzamentos na formação do girolando, touro muito bem caracterizado, com a masculinidade bem evidenciada no conjunto de cabeça, pescoço e também cupim, de excelente volume, formato, bem posicionado sob a cernelha, com conjunto de equilíbrio na parte de anterior, com força leiteira evidenciada na amplitude de peito, perímetro toráxico e capacidade também de costado. Quando a gente fala dessas três regiões específicas na amplitude de peito, profundidade corporal e também conjunto de arqueamento, espaçamento e direcionamento das costelas, a gente está falando nesse aspecto de força leiteira, que abrange então capacidade cardíaca, capacidade respiratória e já nas últimas costelas a capacidade digestória, para abrigar então rumo em retículo, omaso e abomaso. Uma linha dorso-lombar demonstrando então características de ordem funcional e um quadrante de garupa de excelente comprimento ilho-ísquio, excelente inclinação e largura desse quadrante de garupa, entre as duas pontas dos ilhos e também entre isquios. Um reprodutor de muita força, de excelente comprimento corporal e na parte de posterior, realmente um quadrante de garupa diferenciado hoje no girleiteiro. Quando a gente faz uma avaliação geral do Azteca Monte Verde, um reprodutor, um temperamento excepcional, e quando a gente faz uma avaliação geral, principalmente de posterior, que é o teto de sustentação do sistema mar, sendo muito importante essas características de largura e também com relação à parte de comprimento. Quando a gente faz uma avaliação nesse teto de sustentação, então, que é o quadrante de garupa, serão transmitidas essas características às filhas do Azteca. Um períneo curto, demonstrando, então, um excelente espaço entre pernas. E essas características do reprodutor leiteiro, eles são marcantes. Períneo curto, musculatura menos evidenciada, com um bom conjunto, então, de posterior. O Azteca, ele representa realmente um touro moderno, de estatura intermediária, equilíbrio entre anterior e posterior, realmente com aprumos muito corretos, uma atmosfatura muito forte, um touro jovem, ainda com previsão para 2016, que reúne realmente linhagens hoje de destaque no girleiteiro, seu pai modelo de Brasília e a mãe, Águia da Silvânia, que vai a teatro. Realmente, o Azteca reúne características fenotípicas muito bem marcadas, genealogia muito importante e também a parte de temperamento, um reprodutor manso, que realmente são características muito importantes hoje no girleiteiro moderno e atual, com previsão de resultado para 2016. Esse é o Azteca Monte Verde. Legenda Adriana Zanotto